Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Meus queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre a corrida pelo ouro no Brasil Colônia. Isso mesmo, nós já estudamos aí dois ciclos econômicos, né? Que foi o ciclo aí do Pau Brasil, onde havia a extração do Pau Brasil através da prática de escambo. E nós estudamos também o ciclo econômico da cana-de-açúcar. E agora nós vamos estudar o terceiro ciclo, que é o ciclo do ouro no Brasil. Então, os assuntos que serão apresentados são a interiorização do Brasil, porque até então as atividades econômicas, né? Elas aconteciam mais à margem aí da costa, né? E com a descoberta do ouro do Brasil, ou pelo menos a busca do ouro no Brasil, né? Houve aí a interiorização do Brasil e a gente vai falar sobre isso. A interiorização do Brasil e também sobre o ciclo do ouro no Brasil, onde esses dois acontecimentos aí têm forte relação. Vamos entender aqui dentro de um contexto histórico, né? A gente viu que lá em 1530, 1533, vieram as primeiras mudas aí para o Brasil de cana-de-açúcar. Inicia-se o segundo ciclo econômico do Brasil, foi o ciclo da cana-de-açúcar, de forma mais organizada, por isso que a gente fala que é o segundo ciclo econômico do Brasil, porém, é o primeiro ciclo economicamente organizado, certo? que foi o da cana-de-açúcar. Naquela época, os holandeses, eles estavam aqui no Brasil e meio que uma infasão, né? E eles descobriram como cultivar a cana-de-açúcar e eles participavam de todo o processo, né? Ali, analisando como é que era a plantação, o tipo de solo, como é que era produzido o açúcar, eles conseguiram analisar tudo isso aí, né? Desde a mudinha lá até a produção do açúcar, que na época, Portugal tinha um monopólio, né? Deste produto, ou seja, tinha poder sobre esse tipo de produto, uma vez que ele era o único a comercializar. Só que com a vinda aí dos holandeses para o Brasil, eles começaram a entender como era esse processo e o que aconteceu? Eles foram expulsos do Brasil, né? E essa charge aí mostra bastante, assim, de forma bem clara o que aconteceu naquela época, né? Eles foram expulsos daqui do Brasil e como eles já sabiam já como cultivar esse tipo de planta, eles já sabiam já o processo, né? Da produção do açúcar, eles começaram a fazer isso no país deles, né? Então aí nós temos a charge. Vamos plantar batatas, foi o momento em que eles foram expulsos. Não vamos plantar, não! Vamos plantar açúcar nas antilhas e vocês vão se arrepender de terem nos expulsado. Foi isso mesmo que aconteceu. Porque quando eles saíram do Brasil e eles voltaram lá para Antilhas, eles começaram a produzir a cana de açúcar, né? A plantar, cultivar a cana de açúcar e a produzir aí o açúcar, competindo aí, né? Com Portugal que perdia aí o monopólio da cana de açúcar. E aí começa-se uma crise econômica. Por isso que a gente fala sobre a crise da cana de açúcar, que não mais estava gerando tantos lucros como antigamente, né? E aí o que o rei resolveu fazer aí para resolver essa crise? Incentivo às bandeiras. Isso mesmo. Eles incentivavam aí pessoas que eram chamadas de bandeirantes, né? Que tinham como objetivo a captura de escravos fugitivos, o aprisionamento de indígenas e também a busca de metais preciosos. Era isso que os bandeiras faziam, né? Que eram chamados de bandeirantes também. Eles capturavam escravos fugitivos, aprisionavam indígenas e buscavam aí os metais preciosos. Então, com a queda da cana de açúcar, o governo português, ele resolveu incentivar as bandeiras justamente para poder tentar encontrar aí esses metais preciosos no Brasil, já que na América Espanhola, né? Foi encontrado o ouro. E aí eles pensaram, ah, no Brasil, possa ser que no Brasil também tenha ouro. Então, vamos lá. E aí começa a exploração, né? Essa exploração que se inicia com a descoberta de ouro pelos bandeirantes no interior do país. Eles saem da costa, invadem aí a parte mais interior, vai entrando aí Brasil, né? Adentro, e assim eles descobrem ouro. E começa-se a exploração no interior do país, onde se buscava esses metais preciosos, né? Que seria, nesse caso, o ouro. Aí é descoberto ouro e diamante em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Com a descoberta do ouro, né? Nesses estados, vai também o aumento da população, pois vão chegar milhares de portugueses tentando entrar aí nessa enfeitada também, né? Para poder lucrar. E aí o Brasil começa a ficar mais populoso. E surgem, então, várias cidades, né? A gente viu que até lá, no segundo ciclo econômico, o Brasil era um país totalmente rural. Não se tinha cidades, né? Se tinha o quê? As fazendas, os engenhos, eram poucos povoados que se viam naquela época. E com a interiorização do Brasil, com a extração aí, a descoberta do ouro, né? E aí, quando se começa a extrair o ouro, quando começa a extrair o diamante, a população vai aumentando e assim vão surgindo várias cidades. Há também a exploração de escravos. Não pensem em vocês que só no período da cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar, é que houve a exploração dos escravos, ou seja, a mão de obra escrava não. Houve também a mão de obra escrava na extração também do ouro, né? Esses escravos que trabalhavam aí nas minas, que trabalhavam aí também buscando ouro nos leitos dos rios também, né? Então, por volta de 1693, bandeirantes paulistas encontram ouro na região de Minas Gerais. Olha só, esses bandeirantes que eram aquelas pessoas que capturavam índios, né? Escravos fugitivos e que também corriam em busca de metais preciosos. Esses bandeirantes que vieram lá de São Paulo, bandeirantes paulistas, em 1693 encontram aí ouro na região de Minas Gerais. E a maior parte do ouro brasileiro era de aluvião, ou seja, era o ouro que era retirado aí no leito dos rios. E há algumas formas de exploração do ouro. Que formas são essas, Pró? A lavra e a afaiscação. O que é isso? A lavra é onde grande extração de jazidas exigiam técnicas aí, ferramentas e muitos escravos para esse trabalho. Então, é algo mais amplo. Já a afaiscação era uma exploração mais simples, porque acontecia ali no próprio leito do rio, né? E com o auxílio de quê? Com o auxílio de uma bateia, que era uma bacia rasa, cônica, feita de madeira ou metal. Praticamente, esse tipo de atividade era feito por um pequeno número de escravos. Então, qual a diferença entre a forma de exploração lavra e a afaiscação? A lavra exige uma quantidade maior de escravos para o desenvolvimento dessa atividade e exige técnicas e ferramentas para que haja a extração de jazidas. Já a afaiscação ocorre a exploração através da bateia, que é uma bacia rasa, né? Nos leitos dos rios e com um pequeno número de escravos. E aí começam-se as mudanças. Que mudanças são essas? Primeiro, com a descoberta de ouro no Brasil, né? Há uma intensa migração e imigração. O que é migração e imigração? Migração é um movimento de entrada e saída de pessoas de uma região, de um país, entre estados, municípios, né? E imigração é quando vem pessoas de outro país para o nosso país. E foi isso que aconteceu naquele período, né? Houve uma intensificação aí da migração e imigração. E assim, ia se aumentando a população. E houve também naquele período o aumento da compra de escravos, pois se necessitava de maior quantidade de mãos de obra, né? Para que se trabalhasse ali na extração desse minério. E com isso, né? Com essa vinda intensa aí de pessoas, de imigrantes para o Brasil, começa-se a acontecer a urbanização. Como eu tinha dito para vocês, o Brasil era um país quase que totalmente rural. E já aí, com a descoberta do ouro, com a vinda desses imigrantes, né? Afim de explorar essa terra nova, começa-se a urbanização com a fundação aí de algumas cidades. Surgiu uma camada entre os escravos e os senhores, que na época nós só tínhamos o quê? Os escravos e os senhores de engenhos. E agora surge uma nova camada. Que camada é essa? A camada dos comerciantes e dos profissionais liberais. Que antes, esses profissionais liberais, eles já existiam, mas eram em pouca quantidade, né? Que eram aquelas pessoas que trabalhavam no transporte com os carros de bois. Ou então, aqueles que trabalhavam como pescadores. Agora nós temos aí os comerciantes também, que vão entrar aí dentro desse processo aí, que deu origem à urbanização, né? Do país. Aqui nós temos alguns exemplos, né? De algumas cidades começaram aí a surgir já desde o período da descoberta do ouro, né? Como essas cidades aí de Minas Gerais. Aqui nós temos a cidade de Mariana, a cidade de Sabará, e aqui ao lado nós temos Vila Rica, que são cidades aí pertencentes a Minas Gerais. E com isso, né? Como houve a interiorização do país, como começa aí, o Brasil começa a ser urbanizado, vamos dizer assim, né? E aí a gente vem para esse outro tópico, que é sobre o caminho do ouro até o porto do Rio de Janeiro. O caminho percorrido pela busca do ouro originou estradas e ligações importantes para ampliação do território da colônia. Até porque esse ouro, ele não iria ficar no Brasil, ele deveria ser enviado para Portugal. E como o ouro foi encontrado já aí no interior do país, então era necessário que se chegasse até a costa, né? Nesse caso aí no Rio de Janeiro, a um porto onde ele seria levado até Portugal. Por isso que se necessitou de se fazer estradas, né? Caminhos aí que ligassem o local onde era extraído aí o ouro, onde era retirado o ouro, explorado aí, até a costa que seria no Rio de Janeiro ou ali no Paraty, para que fosse transportado para Portugal. O comércio entre a região mineradora e o restante da capitania foi intensificado, promovendo uma integração que antes era limitada, né? E aí aumenta-se esse comércio. E aí a gente vai falar sobre a produção do espaço geográfico de ilhas econômicas, né? Aqui nós temos um mapa que vai retratar aí a produção da cana-de-açúcar, do tabaco, desenvolvimento da agropecuária, da plantação de algodão também, mineração, o cacau, né? Dentre vários outros aí, outras atividades econômicas que começam a surgir a partir dessa nova atividade aí, que é a atividade mineradora, que é o que faz com que Portugal tenha altíssimos lucros, né? E aí o que acontece? Como essas pessoas, elas não estavam mais trabalhando em fazendas, né? Porque naquela época, como era ali nos engenhos, a gente viu que ele era organizado de que forma? Se tinha lá os canaviais, né? Onde era extraída a cana-de-açúcar, para levar para a casa da moenda, para a produção de açúcar. E se tinha também as roças, que era onde se plantavam os legumes, né? As hortaliças. E agora, o Brasil já estava com uma nova atividade econômica, que não era uma atividade muito rural, né? No caso, não era uma atividade com o desenvolvimento da agricultura, era a exploração do ouro. Então, necessitava-se de quê? De comida, né? Então, é por isso que começa a se desenvolver a pecuária, começa-se a desenvolver o comércio também, porque essas pessoas que trabalhavam nessas minas, elas necessitavam de se alimentar, né? E ali nós já não tínhamos mais essas fazendas com essas roças. Por isso que necessitou-se aí do comércio. Uma das comidas típicas de Minas Gerais é o feijão tropeiro. Você sabe como é que ele é feito e por que ele tem esse nome? Em uma das aulas, eu já falei para vocês sobre isso. Por que feijão tropeiro? Quem eram os tropeiros? Tropeiros eram pessoas que carregavam alimentos e outros produtos, né? Para abastecer aí as cidades, para que essas pessoas tenham o que comer. E o que que acontece? Esses tropeiros, geralmente, né? Eles circulavam muito e eles acabavam comendo feijão e colocavam algumas outras coisas ali dentro daquele feijão. Por ter sido criado esse prato por esses tropeiros, que eram essas tropas, né? Que transportavam aí alimentos aí para as cidades. O feijão ficou conhecido como feijão tropeiro. E aí nós tínhamos naquela época os boiadeiros, que era quem trabalhava com o transporte do ouro através aí dos gados, né? Utilizando os gados aí como forma de transporte. E nós tínhamos também os comboieiros, que eram quem faziam aí os transportes de escravo. Então, quem transportava o ouro eram os boiadeiros. E os comboieiros transportavam os escravos, que eram quem iriam trabalhar aí nas minas, né? Na exploração aí do ouro, na busca pelo ouro. Nas minas, no leito do rio, explorando o ouro. Quem fazia esse tipo de atividade eram os escravos, que eram levados aí, transportados pelos comboieiros. E como é que acontecia a administração do ouro naquela época? A coroa portuguesa, ela possuía uma política que era muito rígida em relação à fiscalização, já para evitar aí que esse ouro sofresse algum tipo de desvio, né? E prejudicasse aí a coroa portuguesa, né? Então, havia uma forte fiscalização na exploração do ouro, que exercia seu controle por meio de alguns órgãos específicos que eram responsáveis aí por arrecadar, cobrar esses impostos, né? A ideia era explorar ao máximo e investir bem pouco. Explorar bastante o Brasil ali, retirar muito desse ouro e investir pouco no país. Naquela época era assim. Aí a gente tem aí uma casa, né? A Casa dos Contos, em Ouro Preto, que funcionava... Era onde funcionava a casa de fundição. E quais os principais impostos, né? Nós tínhamos a captação, que foi lá em 1710, que era a cobrança de impostos, né? Pelo número de bateias ou de escravos que se tinha. O quinto, onde 20% de toda a riqueza explorada deveria ser repassada à coroa portuguesa. A gente tinha a finta de 30 a 100 arrobas, que foi lá em 1750 a 1751, que fixava a produção anual de ouro, né? Se tinha, assim, uma meta. E tinha-se que alcançar aquela meta, que era de 441 quilos e 1470 quilos, né? Ao ano, certo? E tínhamos também a casa de fundição. Foi lá em 1719, né? Que foi criada. Onde se obrigava os mineradores a derreter o ouro sob o controle da intendência. Então, se derretia aquele ouro e se fazia o registro do ouro também, para que se tivesse um controle, né? O que era colocado nesse ouro? O número, o ano, as iniciais do ensaiador, o toque correspondente, né? O peso ali, o tipo do ouro, o escudo de sabará entálico, né? Que era da onde foi retirado. E tudo isso aí, o peso do ouro também se colocava ali. E isso servia-se para identificar quem foi que está aí o ouro, que local foi, para que essas casas de fundição tivessem um controle sobre isso. Por isso que o ouro era derretido, né? E marcado aí desta forma. E quais são esses órgãos de controle que nós tínhamos naquela época? A Intendência de Minas, que era responsável por fiscalizar, controlar e distribuir as terras para que fossem exploradas, né? E também se cobrasse os impostos aí. A Casa de Fundição, que para evitar o contrabando, todo o ouro encontrado deveria ser fundido em barras. Ou seja, ele era derretido, fundido em barras, com o selo da coroa. E também na Casa de Fundição, já era retirado o quinto, que era aqueles 20% de todo o ouro produzido. E aí a gente tem a imagem da Casa de Fundição de Ouro Preto, Minas Gerais, e a antiga Intendência e Casa de Fundição, que hoje é o Museu do Ouro, em Sabará. E para resumir tudo o que a gente viu aqui, eu trouxe um vídeo para vocês, é um videozinho curto, né? Onde vocês vão compreender aí melhor o que foi esse ciclo do ouro, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês esse vídeo. Quero que vocês prestem bastante atenção no que vocês vão ver e ouvir agora. E se for necessário, vocês podem estar fazendo aí anotações sobre as informações aí contidas no vídeo, certo? Vamos ao vídeo? Quinto estudo de história, agora vamos conhecer o ciclo do ouro, que foi um fator que modificou a dinâmica social e econômica do Brasil colônico. Nessa época, lá pelo século XVII, a economia açucareira estava abalada, devido à ocorrência de várias regiões estarem produzindo a cana, como as colônias holandesas e francesas. Então, os portugueses, por meio das bandeiras, entradas e monções, desbravaram o interior do território, até que o tão almejado ouro foi encontrado. A partir desse momento, tornou-se intenso o fluxo migratório de Portugal para a colônia e das regiões litorâneas para o interior do território. Com isso, em torno das minas descobertas e exploradas, cidades que antes eram vilas, como o atual Ouro Preto, Mariana e São João Belrei, foram fundadas, criando novos espaços de sociedade urbana. Então, Minas Gerais sofreu mudanças administrativas. Antes, fazia parte da Capitaninha de São Paulo e, depois de 1720, ganhou autonomia por conta da sua importância econômica. Nessas vilas e cidades, existiam moradores com necessidades que eram atendidas por comerciantes, artesãos, artistas e profissionais liberais. Além desses profissionais, tinham os trabalhadores responsáveis pela mineração e escravos trazidos de engenhos e vilas litorâneas. O trabalho era praticamente feito pelos escravizados, que eram supervisionados por feitores. Os funcionários da coroa fiscalizavam as regiões auríferas, recolhendo impostos e controlando a ordem. Essas cidades, por serem mineradoras, se concentravam na extração do ouro. Então, não eram autossuficientes de alimentos e produtos manufaturados vindos da corte e precisavam deslocar a parte do ouro que seria enviada para Portugal. Então, algumas estradas foram abertas. Começou com o caminho velho, que ligava Ouro Preto a Paraty, e, posteriormente, o caminho novo foi criado para ligar Ouro Preto à cidade do Rio de Janeiro, visando a segurança e a rapidez. Essas estradas tinham seus caminhos autorizados pelo governo português e era ilegal usar outros caminhos. Logo, essa estrada recebeu o nome de Estrada Real. Essa estrada visava, principalmente, evitar o contrabando de ouro, pois o deslocamento pelo território era fiscalizado. As vestimentas nessas cidades denotavam posições sociais. As mulheres com melhores condições financeiras procuravam se vestir de acordo com a moda europeia. A diferença de gênero também era evidente nos papéis desempenhados. As mulheres escravizadas trabalhavam nas ruas vendendo frutas e nas casas de famílias ricas, cozinhando, limpando e cuidando de crianças. A diferença dos trabalhos escravos e de pessoas livres também era ressaltada. Trabalhadores que não estavam diretamente ligados à extração de ouro eram os alfaiates, comerciantes, professoras, médicos e sapateiros. A atividade mineradora na época, por ser menos custosa que a construção de engenhos, possibilitou a ascensão social de pessoas livres, mas pobres. As atividades relacionadas ao ambiente urbano foram crescendo. Como não existiam automóveis, trens e caminhões, e as mercadorias precisavam ser transportadas por longas distâncias, elas eram transportadas por tropeiros. Assim, foram povoando territórios, trocas comerciais e culturais foram se espalhando. Esses tropeiros eram livres portugueses, ou nascidos no território brasileiro. Muitas vezes eram acompanhados por escravos. Os tropeiros conduziam tropas de burros que carregavam mercadorias. Eles faziam o papel de bancos, porque trocavam dinheiro por ouro, e papel de imprensa, porque traziam e levavam notícias. Usavam esse tipo de animal, pois era mais adaptado a relevos íngremes, como eram os das regiões mineradoras. Também levavam ouro e o quinto, que era parte da riqueza que ia para Portugal. As riquezas encontradas, primeiro, eram transportadas até Taubaté. Depois, foram para o Rio de Janeiro, que passou a ser a capital brasileira, em 1763, por conta também da localização mais próxima às regiões mineradoras. Além de animais e ouro, os tropeiros comercializavam artigos manufaturados vindos da Europa e gêneros alimentícios, como o charque, que era produzido na região sul. Essas atividades, a mineradora tropeira e pecuária, aconteceram ao mesmo tempo, pois uma precisava da outra. Os tropeiros impulsionaram o povoamento, pois precisavam descansar e se alimentar. Além de alimentar o gado, trocar as ferraduras, então muitas pessoas migraram, visando atender essas necessidades. Na culinária, nos influenciam até hoje, com o seu arroz carreteiro e o feijão tropeiro. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Vocês vão pegar aí o seu percurso pedagógico, analisar as atividades aí que tem para vocês fazerem. Leiam direitinho a parte de orientações, que são as orientações que foram dadas pelo seu professor ou pela sua professora, para que vocês possam realizar essa atividade da melhor forma possível. Se vocês sentirem qualquer dúvida, essas aulas estão disponíveis também no nosso canal do YouTube, o canal Seduc de Feira de Santana. Não somente essa aula, mas todas as outras aulas também. Vocês podem assistir quantas vezes vocês acharem necessárias para que vocês possam aprender o máximo possível e conseguir aí também desenvolver as suas atividades. Certo? Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Já aproveita esse momento já para ir ao banheiro, para tomar uma água, para almoçar, quem não almoçou ainda, ou fazer um lanchinho, certo? E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula, com mais um momento de aprendizado. Certo? Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.